Oi criançada, oi pessoal do Dom Bosco, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui mais uma semana e a ideia que a gente tem trabalhado nos nossos vídeos é se divertir através da alimentação e eu quero mostrar para vocês que se alimentar pode ser muito mais gostoso e saudável também. Então pensando nisso, a proposta de hoje é a gente fazer um bolo de frutas. Então a gente tem que usar a criatividade, o bolo não necessariamente sempre tem que ser com ovo, açúcar, farinha, fermento, então a ideia é a gente explorar e usar a nossa imaginação e aquilo que a gente tiver em casa para fazer esse bolo de fruta. Selecionei alguns itens, algumas frutas que a gente costuma consumir bastante aqui e a ideia é que a base do nosso bolo seja a melancia, tá? Aí eu comprei a melancia baby, que eu acho que é mais fácil da gente manusear e também para decorar o nosso bolo teremos kiwi, banana, carambola e uva, tá? Isso aqui é uma sugestão, pessoal, é como eu disse, a gente tem que usar a nossa imaginação e aquilo que a gente tem em casa. E essa sugestão também fica para as mães do berçário, que normalmente às vezes acaba comemorando o mês berçário das crianças, manda fazer um bolo, faz alguma coisa em casa e a gente pode usar essa ideia aí para comemorar alguns dos meus berçários. O que vocês acham? Então vamos lá, vamos iniciar aí as atividades, nós vamos começar descascando nossa melancia, todas as frutas já estão devidamente higienizadas, tá? Tem o nosso vídeo lá de desinfecção de frutas, legumes e verduras e nós vamos começar retirando as pontas da melancia, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aqui retirei uma ponta e vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. Importante que para isso, como a gente já precisava de uma faca boa, as mães tem que estar à frente aí dessa atividade, tá legal? Prontinho e vamos começar a descascar. Pessoal, como vocês viram, a gente descascou nossa melancia e retirou toda aquela parte branca, aquela parte é mais ou menos o que deixa indigesto, não é legal a gente consumir. Então a nossa mini melancia está vermelhinha, tá? E a ideia agora é a gente cortar ela mais ou menos ao meio, então tem que ser na metade um pouquinho maior, tá? Então eu vou cortar ela aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Um pouquinho mais da metade. E vou fatiar ela. Ó, aqui já conseguimos abrir nossa melancia, tá bom? E agora então é a gente dar uma acertadinha. Vou tirar aqui as pontinhas, deixar ela um pouco mais redondinha. Então aqui tem a nossa parte, a gente vai colocar no prato. E aqui nós temos a outra parte, tá? Então tem até um pote aqui que a gente pode usar para se nortear aqui e ir tirando as aparas da melancia. A nossa ideia é fazer um bolinho de dois andares. Então aqui, agora está melhor, nós vamos colocar aqui em cima, tá? E vamos agora dar prosseguimento com as outras frutas. Então aqui eu utilizei um prato branco, a gente pode utilizar qualquer prato que a gente tem em nossa casa. Esse aqui é um prato de bolo mesmo, ele está um pouquinho grande, mas a gente vai improvisar e vai decorar. E agora a ideia é a gente aprender aí como vamos fazer essa decoração. Então vamos começar com a banana, tá? Sem segredo nenhum, aqui as crianças já podem ajudar. Fruta macia de cortar. E a gente vai cortar em rodelinha, tá? Perfeito, cortamos em rodelinha as bananas. Com a carambola, a gente vai cortar ela em formato de estrelinha, tá? Então só vamos tirar aqui as pontinhas da carambola. E super fácil, em fatias mesmo, a gente corta. E aqui, nossa estrelinha. A uva, pessoal, nós vamos... Ops... Falhas acontecem. Nós vamos pegar as uvas e cortar ao meio, tá? Então... Aqui, ó, vai ficar cortadinha ao meio. E o kiwi, pra gente usar pra nossa decoração, eu queria mostrar pra vocês. Na verdade, a gente vai fazer... Pegar a fruta inteira, né? E nós vamos fazer um zigue-zague, cortando. Assim, ó, nela inteira. Esse kiwi, ele tá um pouquinho mais durinho, então tá mais difícil de fazer. Mas a gente vai fazer isso ao longo da fruta inteira, tá? Feito isso, a gente só vai desprender ele e daí fica esse formato. Tá legal? Então vamos cortar as... Frutas cortadas, já ensinei vocês como faz. E agora, vamos começar a decoração do nosso bolo aí, usando a criatividade. Em volta do nosso bolo, nós vamos colocar rodelinhas de banana. Tá? Então, vamos passar aqui. E eu vou fazer essa primeira parte aqui, na frente, pra ser mais ágil, né? E aí vocês vão fazendo aí em casa. Feito isso, nós vamos pegar as uvas cortadas ao meio e vamos intercalar aqui, ó, na banana. Então intercala uma uva, uma banana, nesses espacinhos aqui que a gente tem. Essa uva pode ser sem semente, pode ser uma roxa, tá? Como vocês preferirem. Prontinho. Aí, pessoal, lembra o truque do kiwi, pra gente deixar ele bonitinho assim, né? Em forma de zigue-zague. Então, deixa eu escolher aqui, ó. Bem bonito. A gente vai colocar aqui, ao meio. Nossa caramola. Vamos precisar de palito de dente. Então, aqui eu tenho três. E nós vamos espetar esse palito na nossa estrelinha. Então, espetou, vamos colocar aqui. Vamos pegar mais um, deixa eu ver bonitinha. Menorzinho aqui. Espetou. Vamos colocar aqui. E vamos pegar mais uma. Deixa eu ver uma bem bonita. Aqui. E vamos espetar mais uma. Aqui. Para finalizar, eu vou colocar umas caramolinhas aqui, assim também, tá? E, pessoal, a ideia é usar a nossa criatividade mesmo. Aqui também eu queria colocar morangos em cima. Só que eu não tinha aqui na minha casa, tá? Então, eu fiz realmente com as frutas que a gente consome durante a semana e aquilo que eu tinha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia agora é devorar essas frutas e ir comendo, fatiar, pegar a banana, assim, ó. Comer. E se deliciar, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma